Quase há 50 anos, cheguei aqui, era o nosso prefeito, um prefeito que já tive até hoje que eu gostaria que ele fosse, mas não pode porque já foi, entenderam? Entenderam ou não entenderam? Não estou parando. Aqui em Recitiva tem uma coisa toda errada, filho. Pelo amor de Deus, ajuda os inocentes, ajuda alguém aqui, porque aqui em Recitiva é uma cidade, para mim é facata, mas é uma cidade bonita, uma cidade grande, mas para quem? Para quem chega. Eu mesmo vivo aqui há quase 50 anos, eu não tenho ajuda de prefeito, eu não tenho de vereador, eu não tenho de ninguém. Eu só tenho ajuda de mim mesmo. Eu fazendo meu corre daqui e dali, e às vezes eu penso, aqui em Recitiva é muito pequeno, vamos ajudar, vocês aí que estão me ouvindo, que é o Mauro, eu não tenho mesmo medo de falar, porque eu acho que a voz é ativa. A voz é para todos ouvirem, e ouvir, e aceitar a voz. Porque eu sou o primeiro aqui, e gostei que chegasse até agora, isso daqui para mim é uma segurança, não é só para mim, é para todos nós de Recitiva. Então todos nós vamos colaborar, vamos aceitar, vamos ver como é que vão ficar, porque não é só aqui em Recitiva, vamos aceitar, porque ó, Recitiva, ela é uma cidade pequena, não temos serviços, não temos nada, não temos uma fábrica, não temos nada, vivemos do quê? Hein? Do que que nós vivemos aqui dentro de um lugar, meu Deus? Temos que se afundar para o mato, trabalhar, cortar lenha, não podemos, não podemos trabalhar nos serviços mais, que nós trabalhamos, anos atrás. O que que nós podemos fazer? Vamos ajudar o povo, vamos ajudar essa, essa, olha, eu digo assim, nessa luta, né, que nós temos que ajudar, vamos dar força nessa luta, vamos ver como é que vai ficar, principalmente, não é só as atividades, várias, que precisam, que estão precisando, ou várias aí, ó, crianças, escola, hospitais, prefeitura, não temos atendimento aqui dentro de prefeitura, nem hospitais, não temos, não é, nenhuma, nós estamos vivendo aqui por viver, é só para que ir lá de cima, meu amor, então nós aqui, como nós estamos convivendo aqui dentro, vamos dar valor, vamos, vamos dar uma força, vamos ver que a gente vai multiplicar, vamos ver, e vamos dar força, Quem que tem que dar força, somos nós que vivemos aqui dentro desse município, e dar valor, e larga a mão de política, política é a coisa mais, que ainda não é, eu digo mesmo, é tudo o mesmo, que ainda não é, eu digo mesmo, é tudo o 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 mesmo, é tudo A gente diz que a gente fala, vai ter que mojar. Como ela era moja, não era da punta ela. Muito obrigado a quem é jogando o povo novo. Marlos Alberto Silva, todo novo. E não tem o mesmo novo.